Sled Hammer, deixa eu te dizer, com 4 anos pra desenvolver, yeah, eu esperava ao menos que você soubesse lançar arma balanceada nesse jogo! Peraí pessoal, sou o cabra, eu vejo vocês mais um vídeo de Caldor e Vanguard, senhoras e senhores, mano, meu Deus do céu! Este vídeo, eu nem sei o que falar, cara, eu vou ser direto porque, mano, simplesmente o Whitley, a nova LMG, esse já é o terceiro vídeo que eu tô trazendo dela. O primeiro foi, né, jogando inicialmente pra ver como é que ela era, né, essa arma que chegou na temporada 2, então trouxe ali uma gameplay inicial. A segunda foi a 2.0, porque essa arma trouxe a maior cadência do jogo, superando a DMG 42, e agora é pra jogar com a classe mais quebrada, velho. Na minha opinião, é a arma mais roubada desse jogo no momento. Ela tem seu ponto negativo de ser bem lerda, não tem muita mobilidade, mas essa arma, com esse setup, rapaziada, você mata com dois tiros de qualquer lugar do mapa, com uma precisão muito boa e com 150 balas no carregador. 150 balas! Você consegue matar, errando alguns tiros, você consegue matar 50 inimigos sem carregar na partida. Eu tava usando essa classe, a classe que eu mais gostei de jogar com ela, com esse setup, pra poder matar com dois tiros, você pode fazer algumas modificações e tals, mas, mano, isso aqui tá totalmente desbalanceado. E vocês vão ver, na primeira partida já vai dar pra ter uma noção, mas na segunda, meus amigos, minhas amigas, a segunda é onde o negócio descarrilha total e vocês vão ver o regaço que essa arma faz e, pelo amor de Deus, nerfa isso aqui não pode. Porque a grande questão é que esse carregador aumenta o dano, só que com esse setup, olha o recoil, velho. Esse recoil é insignificante pro poder que essa arma tem, ela não pula quase nada, é muito controlável e é isso que faz ser tão roubada, porque é muito fácil acertar os dois tiros. Mas é isso, deixa os comentários, vocês já testaram, vocês querem que nerfa ou tá certo ser assim, eu acho que tem que ser nerfado urgentemente, espero que vocês curtam o vídeo, sem mais demora, só vai. Ó, aqui, pessoal, estamos de volta em Radar, mata, mata, equipe, e vambora com a nossa Whiteley de dois tiros, quebrada. Mano, essa arma aqui, assim, pra quem joga o jogo há mais tempo, tá ligado? Ô, meu Deus, minha câmera não queria ir pra baixo, velho. Pra quem joga o jogo há mais tempo, eu acho que eu tenho uma maneira bem fácil pra resumir. Vocês estão ligados, quem joga há mais tempo, dá bar, que mata com dois tiros. Essa arma aqui é basicamente a bar de 150 balas, é isso. Ok, ela é mais pesada, né, ela tem, assim, a mobilidade bem reduzida, não tem a mesma precisão que a bar, mas você tem 150 balas, velho, então você pode simplesmente não carregar nunca e pegar, sei lá, 3v2, mano. Porque você mata com dois tiros, com 150 balas, se fosse 140, teria 70 balas pra matar, teria 70 inimigos pra matar se não errar nenhum tiro, tá ligado? E, lógico, você vai errar tiro, mas é lógico que você não vai matar 70 inimigos sem carregar a sua arma. Então, assim, teoricamente, você não precisa carregar quase que nunca essa arma, mano. Então, você tem essa vantagem, você só sai realmente prendendo as linhas, os caminhos, assim, né, e senta o dedo, tem bastante gente nasceu aqui, tem um cara das minhas costas. Eu espero que o cara das minhas costas não venha me buscar, esse cara passou reto, esse aqui me olhou. Boa, já pegamos um double kill, o outro nasceu ali. O problema é que o spawn... Não, me ajuda! Ô, 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 radar, vamos me ajudar, velho? Por que o spawn nasceu ali, cara? Que isso? Mas, enfim, já deu pra vocês terem um pouquinho de noção de como essa arma funciona. Ela não é feita pra vocês saírem rushando, definitivamente. Eu que sou meio louco de sair jogando que nem um doido rushando aqui na frente dos caras, ainda mais que o respawn é quebrado, então agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai segurar, só que ninguém avança, né? A desvantagem é esperar a rapaziada rushar, mas pouca gente rusha nesse jogo. Pelo menos nessa partida. Ai, mano, ó lá, ó lá. Pronto, toma. Bom, a gente vai ter que abandonar esse lado aqui porque tá todo mundo por ali. E vambora, velho. Radar é um mapa muito bom. O problema é que como caiu o TDM, a partida não deve durar muito. Então a gente vai usar ela mais como aquecimento, mais pra vocês terem noção de como essa arma funciona. E daí, depois a gente pega uma partida desde o início que dura mais. Meu Deus, eu pinei tudo, tem dinheiro mais um pouco. Tem uma granada pra cá, a gente já pega essa lenda aqui. Aquele counter wave pros caras não fazerem ideia de onde eu tô. Já solto a entrega, tem bastante gente aqui pela janelinha. A gente vai pegar essa janelinha. A gente vai pegar os caras na janelinha. O problema é que tem um smoke termal. O cara saiu aqui na frente. Ah, mano, tô morto. Mano, meu time, ele consegue ter a capacidade de me surpreender a cada dia a mais. Como que o cara pegou um morteiro? Sendo que eles estão tomando um sacode, velho. Mas enfim, a gente tá com a entrega. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem. A gente tá falando um pouquinho mais da Whiteland, né? Como eu falei, ela é uma bar com 150 balas. A desvantagem dela é bem clara. É a questão da mobilidade. Mas tirando isso, cara, você tem uma arma bem precisa. E dá pra você mudar um pouquinho o setup dela pra ela ser um pouco mais ágil. Mas aí você vai perder a precisão. E você vai perder a grandiosidade dela. Que é você acertar dois tiros e explodir os caras do outro lado do mapa, tá ligado? Essa é a vantagem de você simplesmente sentar o dedo e só sair matando. Bora soltar o informante. Eu não vou soltar o dog porque a gente tá num mini streak aqui e a TDM acaba por kills, né? Vocês estão ligados? Nasceu todo mundo ali pelo lado. Eu vou ter que dar aquela ruchada, cara. Se eu quiser tirar alguma coisa disso, eu vou ter que dar aquela ruchada meio louca. E nesse momento eu não vou carregar minha arma nunca. É simplesmente no reloads. Mais uma kill pra cá. Explodiu de um tanque aqui do nada. Os caras estão nascendo ali tudo por baixo. Eu vou ter que dar aquele rush que nem um louco. Time, não mata não. É, não vai dar mais. Não vai dar mais. Pelas kills não tem como eu pegar V2 mais. Então vamos soltar o dogs pra gente tentar pegar o máximo de kills aqui. Mais um. Mais um. Meu Deus, nasceu todo mundo por ali. Vambora, vambora, vambora. Dogs, me ajuda a pegar mais kills. O cara aqui do lado. Vou ter que carregar. Pela primeira vez na partida eu vou ter que carregar minha arma. O bombardeio. Como é que os caras pegaram o bombardeio? Sai um pouquinho. Tem um cara ali na frente. Cara, se tivesse mais kills eu pegava um V2, hein? Se tivesse mais kills eu pegava um V2. 18 kills. 19 de streak. 20. Ah, mano. 36. Ah, cara. Por que a partida não durou mais, velho? Oi, Sledgehammer, cara. Botava 150 TDM. Cara, era um V2 fácil, velho. Eu vou tentar muito pegar um V2 nessa partida. Nessa partida não. Nesse vídeo porque essa arma é simplesmente... É absurdo, cara. Eu não sei como uma coisa dessa é aprovada e passada adiante. Eu não sei como que lança no jogo isso. Porque todo mundo reclamava da bar. E isso aqui é uma versão piorada da bar. Porque como eu falei, cara. Você tem 150 balas. Então nem a desvantagem de você ter que carregar a arma no meio da troca de tiro você tem. Simplesmente você começa atirando, 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 levando, 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 levando e vai e vai todo mundo morrendo. Mas é isso. Já começamos aí com 36 barra 3. Vou procurar mais uma partida. E quando achar, eu volto. Ó, aqui pessoal. Estamos de volta em Dominação Dome. Vambora, cara. Aqui, ó. Dome vai ser um pouquinho mais complicado de lidar com essa arma. Por quê? Vocês estão ligados que o spawn da cidade Dome é o spawn mais quebrado da história do COD, né? Ah, Capra. Mas você jogou Shipman, Capra? O Shipman é pior. Não. Não concordo. Sabe por quê? Porque a gente pega a métrica lá da NASA, né? Aprovado por eles lá. É... Que o spawn é uma unidade feita por spawn por metro quadrado de mapa disponível, sabe? E se a gente pegar Dome e Shipman e comparar, cara, por metro quadrado, esse mapa ele é muito maior que Shipman. Só que ele acontece muito spawn de gente colada em você. Sendo que Shipman é um quadradinho, tá ligado? Então assim, por metro quadrado, Dome é pior o spawn, velho. Sinceramente, pra mim, Dome tem o pior... Ai, 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 pinei, pinei, pinei. Pra mim, Dome tem o pior spawn da história do COD, velho. É simplesmente gente nascendo nas suas costas, sem sentido nenhum. E agora eu não sei pra onde eu vou, velho. Porque tem gente ali em cima, não sei. Um perk interessante de usar com essa arma aqui é o Visão Penetrante, cara. Porque se você errar algum tiro, o cara fica marcado e você vara ele com uma tranquilidade absurda. E eu vou me manter aqui em cima desses lugares aqui, velho. Pra gente poder ter aquele alcance extra, né, mano? Aproveitar que essa arma mata com dois tiros de qualquer range e jogar dessa forma. Vocês vão ver que eu vou jogar um pouco mais defensivo do que eu gosto de jogar. Eu gosto sempre de ir pra cima e tudo mais. Mas essa arma realmente é uma arma que é feita pra jogar dessa forma, tá ligado? Eu não vou camperar nunca, eu vou ficar me mexendo e tal. Mas eu não vou também sair rushando na cara dos malucos. Porque o sprintar o time dela é absurdo, o tempo de ADS também é absurdo. Então eu tenho que ficar sempre em constante preparação, né, pras trocas de tiro. Ainda mais em dome, vocês estão ligados como é que funciona. Eu sei se tem cara ali em cima, o cara não é só aqui embaixo. Boa, pegamos a entrega. Agora com a entrega a gente tem um pouquinho mais de liberdade pra rushar, tá ligado? Com a entrega a gente vai um pouquinho mais. Buscam tentar pegar um multi-kill. Eu queria muito inverter o spawn, velho. Porque esse spawn de cá é o mais quebrado. E se você segura ele, velho, você vê a rapaziada nascendo na tua frente e você aproveita disso, né? Invertemos? Parceiro, você até tentou trocar, mas não tem como. Essa arma é estúpida e os caras... Ah, velho, é isso que é foda, mano. É o spawn de dome, cara. A maior dificuldade de jogar em dome é o spawn de dome, cara. Por isso que tem que dominar a bandeira A, velho. Se você tem um domínio da A, você não deixa eles... Você pega o spawn quebrado e aí eles vão nascer mais na tua frente ao invés de ficar nascendo nas suas costas, sabe? Cadê todo mundo, velho? A partida tá parada. Ah, isso aqui não é... Foi, eu achei que fosse... Eles mudaram, cara. Agora dome, os ritmos de assalto e blitz são menos jogadores, velho. O assalto são 5v5, tá ligado? É porque ao invés de eles corrigirem os spawns... Ih, bom, planadora, calma. Ao invés de eles corrigirem os spawns, eles diminuíram os jogadores, né? O que não adiantou nada, porque o spawn ainda é quebrado e tirou aquela freneticidade da dome. Mas 5v5 ainda dá, a gente tá fazendo uma gameplay, isso que importa. Devagar e sempre... Ah, pinei tudo que eu tinha direito. Mas na real é bom, é bom ter perdido esses tricks, sabe por quê? Porque agora eu solto o informantes e pego o próximo informantes no streak do informantes, entendeu? É isso, cara. Tudo planejado, morri de propósito. O cara ali foi pra lá, tem um cara ali pela direita. Vamos, time, vamos dominar esse spawn aqui, velho. Se a gente dominar esse spawn é sucesso. Boa, o cara lançou ali. Boa, mais uma kill. Já rushou pra essa direção, nasceram nas costas, óbvio, sempre vão nascer nas costas. Cara, eu queria tirar eles de lá, mano. Ah, os caras quitaram, mano. É foda, tá 5v5 ainda os caras quitaram. Ih, é difícil, né, mano? Aí complicado jogar desse jeito. No informantes eu não fiz nada, basicamente. Aqui, por aqui, esse cara tá ausente? Bom, eu não vou confiar que ele tá ausente, não. Já chega dando bala mesmo. Boa. Ó, os caras nasceram aqui nas costas. Só passiva pra gente garantir. Enquanto a gente tá com o informantes, é bem de boa, né? O problema é que agora, ó. Ó o cara me buscando. Mais dois tiros. Eu vou ter que sair daqui, velho. Os caras tão me caçando. Desce! Meu Deus, os caras tão me caçando demais já, velho. Tão nascendo ali e vindo pra cima de mim. Meio, você tá aí na direita? Tem um cara por aí, velho. Vou pegar aquela Samtex ali. O cara tá ali bem em cima. Deu aquele hit marker. Time, vamos tentar pegar essa bandeira C, cara. Seria muito bom se a gente fizesse isso, cara. Ih, tem alguém que foi executado ali. Eu só ouviu o barulho da espada. Eu vou tentar puxar essa C. Ai, ai, não, não, não. Vou tomar um posicionado. Ah, é. Tem um cara de faca aqui. Por isso que eu tô ouvindo o barulho de faca. Toma essa varada. Beleza, pegamos mais um Dogs. Calma, já vamos soltar o Dogs e finalizar essa bandeira C aqui, mano. Boa, boa. Agora sim, se a gente prender aqui os... Se a gente ficar com a bandeira C e pegar o informantes, é um negócio, velho. Deixar eles nascendo lá. Mais uma aqui, ok. Tem mais um cara vindo aqui por baixo. Já, já vou ter que carregar. Raro isso. Já vou carregar agora, mano. Meu Deus, só vai, Dogs. É isso. Não, triple cap não, time. Aí você vai cagar o spawn, velho. Pô, aí não, rapaziada. Informantes, soltou. Boa, boa, boa. Bora, bora trabalhar no informantes e buscar. Olha lá, olha lá. Olha esse spawn. Olha esse spawn. Calma, eu não vou naquele cara de cima, não. Vamos lá aqui na frente. Leitura. Nossa senhora, quase que eu morri, velho. Mas eu quis, eu quis disputar esse aqui, velho. Boa. Os cachorros, nossa. Esse molotov quebrou o meu rush, né, velho. Eu ia rushar sequíssimo ali. Boa. Os caras nascendo pra cá. O problema agora é o respawn, velho. Porque o spawn tá sendo vingativo, tá ligado? O spawn tá vindo pro lado deles. Para de pular um pouquinho. Meu Deus do céu. Não, eu não morri pro incendiária, velho. Mano, olha os jeitos escrotos que eu tô perdendo meus streaks, velho. Calma, 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 calma. Tamo bem ainda na partida. O importante é que a gente tá bem, tá ligado? O cara aqui por cima, a gente ainda pode pegar outro inform... Não podemos. Eu coisei a entrega, velho. Mas não dá, não tem importância. Vamos sem inteligência mesmo. Pera, sem inteligência é o... Sem o informantes, melhor falando. Que inteligência a gente tem que ter, cara? Inteligência tem que ter pra poder jogar certinho, pra poder pegar mobilidade, pegar movimentação. Sempre tá na zona de vantagem. A gente tá aniquilando, velho. A gente tá indo muito bem. O streak não tá rodando no quesito de V2, mas a gente tá simplesmente destruindo os caras. E a minha movimentação tá muito boa, velho. Porque eu tô sendo... Eu tô sempre assim, constante... É... Vantagem, né? Eu sempre tô me posicionando muito bem pra não ser pego em surpresa. E conseguindo... Ai... O foda é que os caras são vingativos, né, mano? Mas eu tô conseguindo me manter bem aqui, cara. Sempre preparado pra troca de tiro e já fuzilando a garotada. Mas agora é bom porque eu consigo pegar meus estritos novamente. Já vamos soltar essa entrega pra poder garantir que eu pegue mais um dogs e mais um informantes. E o próximo informantes eu tento fazer melhor, velho. Eu tento fazer mais... Mais negócio, mais sucesso. Acho que eles estão aqui por cima. Já vamos... Atento que eu não posso ser pego no meio do sprint. Não tem ninguém pra cá, ninguém pra lá. Esse daqui já foi pra vala. Tem mente... Se atirou bastante aí, eu não sei. O cara nasceu aqui em cima. Ele nasceu na parte de baixo pelo aumento ou não. Ele pulou já ali. Vamos? Não era esse cara. Meu Deus, minha mira simplesmente foi pro além. Boa, time. Começa a nascer aqui. Prende esse Spawn, mano. Não deixa eles virem pra cá, não. Olha essa arma, rapaziada. Você começa na desvantagem e mesmo assim você mata, velho. Esta é a White Lay 2 tiros, cara. Se falar pra mim que isso aqui é balanceado, velho. Se falar pra mim que isso aqui é balanceado, eu não sei que jogo que você joga, sinceramente. Vai dar drop shot, não. Foi o que me matou na incendiária, aliás. Bora, 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 bora. Eu acho que eles vão nascer por aqui, velho. Esse que é o Fog. Ah, não. Essa fumacinha aí quebrou o rolê, hein, parceiro. Gente, não me assusto assim, velho. Você chega slideando ou nada. Essa fumaça quebrou o rolê de uma maneira assim, inacreditável. Os caras estão tudo aqui por baixo. Calma. Nasceu aqui. Como é que você não morreu? Abraço, beleza. Não preciso carregar mais. Eu preciso encontrar kills de longe, velho. Kills de longe pra gente poder aproveitar e pegar os streaks. Corre, 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 corre. Eu não sei porque eu assobio junto com o Dogs, mano. Mas eu acho muito estiloso esse assobiozinho dele, velho. Ok. Ih, o cara nasceu aqui em cima. Boa. Mais uma kill. A gente pega o informantes. E tamo aqui na C, velho. É isso que a gente tem que tentar. Domina C, time. Domina C. Mantenha C. Olha o cara lá, velho. Ai, velho. Mais um tiro eu pegava o informantes, cara. Eu odeio ficar uma kill do meu informantes, mano. Porque eu preciso pegar o informantes estricado ainda nele. Com 12 kills já. Bom, eu vou aproveitar e carregar. Aproveitar que tá mais tranquilo aqui. Daí a gente avança. Não avança não, na real. Vamos esperar eles virem ali. Porque eu não tenho uma arma pra avançar. Gente, vocês podem avançar, por favor. Uma pessoa só. Um carinha assim perdido. Só avança um. Obrigado. Falta informantes. Ok. Agora vai. Ah, não. Nossa, mano. Olha esse spawn! Sled hammer! Eu vou ter que jogar rushando, mano. Agora eu vou ter que jogar que nem um louco, velho. Eu vou jogar que nem um louco. Eu vou jogar full agressivo e aproveitar o meu informantes. Ah, esse cara de incendiária quebra o role, hein, mano? Esse cara de incendiária, ele dá uma quebradinha no rush. Meu tiro não quis pegar. O cara é invencível, além disso. Mano, estão 73 kills. A gente tá bem demais em quesito de kills. Mas eu queria tanto estricar e pegar um V2, velho. O problema é que eu tô com muito azar. Toda vez que eu estrico, acontece alguma besteira por causa do respawn. Mais uma aqui, beleza? É isso, é isso. Relaxou, relaxou, relaxou. Calmou, calmou. Se eles tão nascendo lá, eles tão nascendo lá. Faz parte. É só não pinar, né? A minha pinada também. Tá pegando a B, mas não tô enxergando ele. Calmou, beleza? Não vou usar mais entrega, porque a entrega só tá me ferrando, velho. Na real, eu vou sim. Vamos garantir. Vai que eu morro por conta do spawn aqui. O ultimate linda demais. Tem um cara ali por cima, um cara por baixo. Não sei. Pode vir algum cara aqui pela direção da B. Porque, mano, meu time é muito bom, aliás, hein? Porque ele tá mantendo o spawn lindamente, velho. Os caras não deixam. Eles sempre capturam de volta. O spot que eles tão é horrível, cara. Eles tão vantagem total ali. Abraço, boa. Ok. O cara nasceu pelas costas. Eu vi. O repasse de informação, ele é muito bom, né, mano? O repasse de informação, ele salva de spawn bugado, cara. Porque você vê o cara nascendo, basicamente. Ok, ok. Vamos tentar puxar ali pela B. Os caras pegaram um triple cap do nada. Este ângulo aqui, ó. Tem gente. Boa, Dogs. Pra dar aquela pressão. Dogs, pressiona. Pressiona. É isso, é isso, é isso. Tamo duas kills pro informantes. Só que eu vou ter que dar uma ruxada, cara. Porque o Dominion já tá quase chegando no fim. Não, 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 não. Você não tá no canto do mar. Ah, velho. Olha isso, cara. Eu tô falando. Não, não é pra eu pegar V2. Essa partida não é pra eu pegar V2. Não é pra eu pegar V2. Vocês tão entendendo? Não tem como eu pegar V2 essa partida. E minha entrega aconteceu o quê? Porque eu perdi minha entrega, velho. Bom, já que não é pra pegar o V2, vamos jogar agressivo de novo. Mesmo que a gente morra. Não tem importância. Ai, o meu pulinho me ferrou. 94 kills. Vamos, Dogs. Faz o regaço. O bom que a gente perdeu a bandeira. Então, assim, a partida vai durar mais ainda. Mais uma kill. Mais uma kill. Mais uma kill. Ai, velho. Eu me sinto mal, sinceramente, velho. Bate um feeling meio... Meio tipo, nossa, eu tô abusando de um negócio roubado, tá ligado? Essa arma ela não tem, velho. Não tem trocação contra ela, não, cara. A única maneira de você morrer ou é spawn quebrado ou é um cara escondido no canto, né? É a única forma que você vai morrer e vai perder uma troca de tiro, velho. Normalmente, você não consegue perder troca de tiro com essa arma. Se você tiver mirado, você só vai matar o cara antes dele respirar em você. É isso aí. Só bora, galera. Já vamos dar uma entrega aqui. Tem uns caras vindo aqui pela direita. Esse cara subiu. Não adianta subir, não adianta se esconder. Não tem pra onde você fugir. O cara não sobe nas costas. Tá, deixa aquele cara lá. Não vou perder muito tempo, não. Tem um cara ali pela bandeira. Ah, vamos tentar jogar aquela stun que ultimente matou. Nasceram ali pelo outro lado. Fui pego no meio de sprint, não tem problema. Lá em cima não tem ninguém por enquanto. Por baixo tem alguém ali que eu vi. C197 com a dominação. Mais uma kill, dá tempo. Mais uma. Mais duas kills! 110! Mais uma não deu. 110 kills! Meu Deus! Mano, que pena que não saiu um V2, cara. Eu merecia muito um V2, mas o jogo simplesmente não me ajudou, cara. Mas assim, eu... Cara, essa arma não existe, velho. Ela é muito estúpida. E na minha opinião, esse é o melhor setup que você tem pra ela. Como eu falei, você pode ter mais mobilidade, um pouco mais de cadência, mas você sacrifica precisão. E se você tá com uma precisão boa nessa arma e aprende a se movimentar respeitando esse limite dela, tá ligado? De você não pegar cara no meio da corrida e tals, você tá sempre preparado pra estoque de tiro? O cara não clica, mano. O cara não clica. O foda é que não vai dar pra ver as deaths, porque tá bugado. Inclusive tá bugado aqui, eu não consigo nem mexer na tela, né? Mas enfim, foram 110 kills praticamente. Não, não foi tudo na arma, porque o Dogs até que... O Dogs mandou bem, mas cara, a gente podia ter pego o V2, eu tive muito azar. Mas é isso. Espero que tenham curtido. Assim, até dói falar isso, mas testem, né? Essa arma. Ah, Slade Hammer. As armas quebradas, meus amigos. Mas é isso. Se gostou do vídeo, dê seu like, se não gostam, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis.